Será que a torcida é mais chato de jogar, que a torcida é mais chato? O estado Atlético Paranaense O estado ali faz um barulho, é tão complicado, parece que a torcida vai entrar ali dentro do campo Nosso time não desiste, não desiste capitão, não desiste Luiz Alvente, não desiste Vamos com Deus, tá? Muita benção de Deus, a gente vai forte lá pra dentro Não tem que fazer nada de diferente de tudo aquilo que fizemos até agora e que nos está permitindo viver este momento Quando a gente começou, esta competência tinha um sono, e esse sono hoje vai tornar-se realidade Mas tem nada melhor no futebol que ir por na gloria e a gente vai por isso Opa! 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 Esse título aí é pra torcida. E eu não vou na contramão. Esse time do Atlético, esse time é campeão. Tô com meu parceiro Wellington. Tá ligado, vamos junto. Meu parceiro Bruno Nazário!